Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amalho e da Web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da prainha da Ola Fluvial no último dia de carnaval. Muita festa, muita alegria, muitos petrolandenses e muitos turistas também. Eu tô aqui, eu tô aqui com a galera da onde, da onde? Jeremo Abo Bahia, Jeremo Abo Bahia, da Bahia para Petrolândia. Então tá aí, tão gostando, tão gostando? Todo mundo tá gostando aí? Tá gostando, garoto? Então tá aí, é a turma aí de Jeremo Abo, Jeremo Abo diretamente aqui para Petrolândia, curtindo o carnaval 2023. Valeu, um abraço aí. A reportagem do blog de Assis Amalho e da Web Rádio Petrolândia fazendo registro aqui com pessoas de Petrolândia e agora, no caso, muitos turistas, desta vez, da bonita cidade de Jeremo Abo, na Bahia. E viva o carnaval 2023 aqui em Petrolândia. Daqui a pouquinho tem o Fredson, o Fredson da Banda Zoe, que vai arrebentar a boca do balão, a boca do balão, aqui no espaço programado pela Prefeitura de Petrolândia. O blog de Assis Amalho e o Web Rádio Petrolândia fazendo aqui toda a cobertura.